Como eu me lembro de ti, meu grande amor Há muitos anos quando eu te conheci O teu sorriso, o teu semblante, o teu olhar Por ti, boneca feiticeira, eu me prendi Te vejo agora tão mudada e tens razão Já não é mais a bonequinha feiticeira Ficou mais velha, se arrependeu de me amar Vais me deixar, eu vou chorar a vida inteira Do nosso amor lembro o passado e o presente Doce lembrança do passado eu sinto agora Lembrança amarga que o presente me oferece Sofro querida por saber que vai embora Adeus boneca feiticeira já crescida Só fui feliz os anos que passei contigo Tu viverás sempre no meu coração Até eu ir pro meu derradeiro abrigo Meu outro mundo eu ainda não conheço Mas se ele for como eu penso lá no espaço Eu tendo luz Deus conceder que eu te proteja Sendo-me ver que guiarei passo a passo Banhado em pranto te escrevi esta canção Já esperando toda hora o teu adeus Não foi ainda, já estou com as saudades Do teu amor e dos beijos dos lábios teus O teu amor e dos beijos dos lábios teus